Bom dia pessoal, boas boas André Oliveira, estou aqui em casa hoje, feriado aqui em Portugal, aliás no mundo inteiro, dia 1º de maio, dia do trabalhador, um abraço a todos os trabalhadores no mundo inteiro. Bom, eu gosto de ser uma pessoa justa e assim como ontem fiz um vídeo expondo a minha opinião sobre aquela situação que houve lá na faculdade de Direito, eu recebi através de uma seguidora do canal uma foto de um professor que colocou lá uma caixa igual, só que na faculdade da Beira Interior, a foto está no meu Instagram, Brasileira da Europa, dá uma olhadinha lá e no final desse vídeo eu vou pôr a foto também para você ver. Então ele colocou uma caixa igual, mais ou menos com os mesmos dizeres, só que com flores dentro e atire flores num zuca, num brazuca e que os brasileiros são bem-vindos na UB, na Universidade da Beira Interior. Então fica aí o meu elogio, o meu agradecimento a esse professor, a essa faculdade, a essas pessoas e como eu disse no vídeo anterior, não tem a ver só com ser brasileiro, tem a ver com seres humanos, sermos humanos e fica aí então o meu grande abraço a esse professor e essa faculdade. Dá uma olhadinha, vou deixar aqui na foto no final, vai no meu Instagram também colocar o seu comentário, o que é que você achou dessa atitude. E é isso, tem que imperar sempre o amor, a paz, a tranquilidade das pessoas. Claro que existe, em todo lugar do mundo existe problemas, existe coisas para se resolver, mas com o dia a dia, calma a calma, as coisas vão se encaixando. Você que está chegando em Portugal, como eu disse no vídeo anterior, isso é um caso isolado, espero mesmo que seja verificado quem fez essa atitude. Já me disseram que foi uma brincadeira e que eu exagerei no vídeo, até pode ser, mas eu acho que foi sem dúvida uma brincadeira de muito mau gosto e até os próprios portugueses que escreveram no comentário do vídeo reconhecem que foi uma brincadeira de mau gosto. Mas vamos então agora colocar nossas energias nessa brincadeira de bom gosto que fizeram na Universidade da Beira Interior, tá bom? Então, deixa seu comentário lá na foto no meu Instagram e se você tiver um tempinho, por que não mandar um e-mail para a reitoria da Universidade da Beira Interior? Dão os parabéns por essa atitude e é sempre legal nos receberem um carinho também de todo mundo, tá bom pessoal? Bom feriado, como eu disse, esse vídeo é curto hoje só para fazer justiça aos portugueses, às pessoas do bem, que têm um grande carinho pelos brasileiros e também todas as pessoas do mundo inteiro, como eu disse, não tem a ver só com brasileiros, tá bom? Grande abraço a todos, bom dia e até amanhã, valeu!